Mastela, a competição já foi aprovada pelo presidente da CBF, ela tem aprovação do presidente da CBF. É uma competição com um novo formato, um formato intercalado com o campeonato catarinense, isso é muito diferente, tem muito recurso nessa competição. Para que as pessoas tenham ideia, o campeonato carioca foi comprado pela Rede Globo em 2021 por 45 milhões. A expectativa é que se arrecade nessa competição 170 milhões. Eu vou explicar por quê. Então, essa região, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem o maior IDH do Brasil, o mais alto IDH do Brasil. Então, esse é um grande atrativo para a empresa que vai anunciar, para as empresas que vão comprar o campeonato. Nós temos também em torno de 30% das plataformas de celulares nessa região. Aí você pode dizer, Guedes, mas como é que funciona isso? É que o número per capita de telefone celular nessa região é maior. Então, tem dinheiro, inclusive, para os clubes que não participarem. Para que as pessoas tenham ideia, tem em torno de 3 milhões de reais para os clubes menores das federações que não participarem do campeonato. tem uma premiação de 4 milhões e meio para o campeão, uma premiação de 1 milhão e meio para o vice-campeão, tem uma premiação de 500 mil reais para o quadrangular final, e para os clubes participantes, no caso, o Kishuma, que estaria na Sé, no grupo D, em torno de 3 milhões de reais, com uma competição de 3 meses e meio. 3 milhões de reais, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Essa competição é de janeiro, abril, como é que funciona? A competição deverá iniciar dia 15 de janeiro e vai até maio. Ela está intercalada, como eu disse anteriormente, com o campeonato regional. E o que tem de importante nisso é que ela não vai despressurizar, não vai desvalorizar, ela vai sim valorizar os regionais. A fórmula não está desenhada, mas nós pensamos que os clubes que participarão dessa competição, eles deverão entrar na fase final dos regionais. Presidente, por que o Kishuma participa da Copa Sul Minas? É ranking, é tradição, é história, é imposição que fez, como é que foi? Então, a Copa Sul Minas é composta, e nessa reunião participaram os presidentes do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do América Mineiro, do Curitiba, do Atlético Paranaense e do Paraná Clube. O Paraná é o terceiro no ranking. O Paraná está um ponto acima do Operário de Ponta Grossa no ranking. Santa Catarina, Chapecoense, Havaí e Kishuma, e Rio Grande do Sul e Internacional, Grêmio e Juventude. O Kishuma participa pelo ranking. Lembrando que, na próxima competição, muda um pouquinho a forma do ranking. Mas está se estudando também a possibilidade do campeão e o vice da Sul Minas abrir uma vaga para um torneio, para um campeonato internacional sul-americano, ou, de repente, Copa do Brasil. É uma fórmula hiper interessante, expectativa de arrecadar 170 milhões, tem que colocar o cheque na mesa, Sport TV, tem que botar o cheque na mesa, Rede Record, SBT, ou mesmo Amazon Prime, que está no negócio. Então, deverá ser uma competição nos moldes da Copa Nordeste, com alguns ajustes, alguns melhoramentos e muito incremento de recursos.